O Observatório tem o objetivo de congregar todos aqueles que têm uma visão científica sobre histórias em quadrinhos na universidade. O Observatório de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos é um núcleo de pesquisa, uma organização formal dentro da universidade que congrega pesquisadores, alunos, professores. A ideia é de acompanhar o que acontece sobre histórias em quadrinhos no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil, e ter uma visão crítica sobre essa realidade. Nós temos hoje um acervo que está por volta de 15 mil itens, revistas e gráficos novos, que servem como suporte para as pesquisas dos nossos alunos e pesquisadores. Não é uma gibiteca, como a gente diria, para o público vir e ler histórias em quadrinhos por lazer. É um acervo para pesquisa. O nosso foco maior é o quadrinho brasileiro. A gente está no Brasil, então entendemos que devemos priorizar o estudo do quadrinho brasileiro. Então a maioria do nosso acervo é quadrinho publicado aqui e a gente procurando sempre priorizar o acervo no aspecto do quadrinho produzido aqui. Nós temos uma atividade anual, que são as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Entre 300 e 400 pessoas participando, assistindo e apresentando trabalhos. Trazemos dois ou três pesquisadores estrangeiros para participar, como conferencistas, e veem pesquisadores do Brasil inteiro, de todos os níveis. O meu doutorado, o meu trabalho de pesquisa, foi sobre o personagem ou os personagens negros nos quadrinhos brasileiros. Minha pesquisa pretendia ser uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Levantar, em relação à população brasileira, qual era a proporção de personagens negros nos quadrinhos. E o papel que eles tinham, se eles eram protagonistas, como eles eram retratados. O quadrinho sempre esteve aliado, ele sempre foi algo estranho à academia. Trazê-lo para a sala de aula, trazê-lo para o ambiente acadêmico, é muito importante porque ele faz parte da vida das pessoas. Então, se eu me dedico a pesquisar sobre novelas, sobre romances, sobre literatura, por que não os quadrinhos? Nós acabamos nos tornando uma referência. O fato de estarmos na USP, isso acabou sendo um diferencial. E acabou sinalizando para a sociedade brasileira e para a área acadêmica em geral, que as histórias em quadrinhos são um objeto digno de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.